Música Fechei a terra onde eu nasci Teu berço amado é Minas Gerais Pensando sempre de ser bom artista Falei chorando aos meus queridos pais Eu vou embora e voltarei um dia Quando a saudade me apertar demais Música Todos os estados onde eu percorri Sempre cantando só deixei a paz E minha gente de todos recanto Ouvir a voz aqui do seu casal Na boca chora em minha despedida Pensando que eu não voltarei jamais Voltarei, pode dar No Paraná ganhei dinheiro grosso No ouro verde que são cafetais Cantei no norte cidade em cidade No povoado e nos arraiais Não são parceiras, parada em si Morro elegante que são especiais Em Mato Grosso até comprei fazendas Porque adorei aqueles matagais Um povo bravo, mas os que salem Do seu progresso já se deu sinais Admirei a criação de gato E a seleção de todos os animais Música Minha vitória eu devo a São Paulo Ela supera todas as capitais Em outra parte eu devo ao Goiânia Onde os meus discos sempre vendem mais O Paraná, São Paulo e Mato Grosso Meu beijo amado é Minas Gerais O Paraná, São Paulo e Mato Grosso O Paraná, São Paulo e Mato Grosso Meu beijo amado é Minas Gerais O Paraná, São Paulo e Mato Grosso